Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Rix. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, pessoal. Então, malta, eu aqui trago alguns reacts de música, trago alguns vlogs, trago conteúdo variado. Faço também live stream na Twitch, pessoal. Quase todos os dias. Quero-vos deixar uma mensagem que é muito importante, pessoal. Todo este trabalho que vocês veem aqui é um trabalho que tem um processo de mudança por trás, um processo de evolução por trás. Então, se vocês têm alguma coisa que gostassem de ver de maneira diferente aqui nos vídeos, digam-me, interajam-me comigo, ok? Que os vossos comentários são muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o conteúdo. Boa semana, Rix. Deseja-vos uma continuação excelente.